Música Neste dia 19 à tarde nós conversamos com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, Neide Lar Bocalon, na oportunidade onde ele fala a respeito dos quatro veículos que foram adquiridos pela administração municipal. Boa tarde. Boa tarde, Vomar, boa tarde, Tayroni, boa tarde, os ouvintes da Rádio Santiago. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pelo espaço que essa emissora vem dando junto à administração em divulgar o que é de interesse da nossa população. Neide, esses quatro veículos aí são duas estradas e dois Fiat Uno para trabalho da administração. Quais as secretarias que irão ser contempladas com esses veículos? Esses quatro veículos, Vomar, veio atender as necessidades de cada secretaria. Então os trabalhos agora com certeza serão melhorados. Mas são quatro veículos, dois Uno e duas picape-estrada que serão destinados. Um Uno fica na administração, né? O outro Uno vai para a Secretaria de Saúde. A picape-estrada, uma vai para a agricultura e a outra para o setor rodoviário. São quatro secretarias que obviamente faziam muita falta nesses veículos. É, com certeza. A própria administração já tinha um Uno já bastante danificado, já não tinha mais toda aquela segurança. A saúde também, que é uma secretaria tão importante. Quanto as outras também, né? Mas é importante porque é a qualquer momento e não tem hora, né? Para atender a nossa população, precisava de um carro melhor para viagens longas, né? A agricultura necessitava de um também para atender mais a nível de campo. E o setor rodoviário também, para abastecer as máquinas, tanto vai dar suporte ao urbanismo, mas também tinha uma necessidade de ter um carro e agora vai ter. Suprindo essas necessidades, obviamente existe um custo e esse custo é com recursos próprios do município, algum projeto a nível estadual? Não, todos os quatro caros foram adquiridos com recurso próprio da administração, da forma mais transparente, da forma mais legal possível. Ganhou quem fez o menor preço e para nós é o que interessa, o menor preço e a mercadoria para atender a nossa população. Muito bem, nós queremos agradecer ao Neide Lá pela entrevista e deixar aí à disposição sempre, tanto a Rádio Santiago quanto o site, o santiagofm.com.br. Eu agradeço a você, Romar, que é um parceiro da gente, ao Tayroni, à Rádio Santiago, enfim, que vem nos apoiar, a administração de Rogério Ivanino. E esses quatro caros eram uma necessidade que o prefeito sabia da importância que vai atender as secretarias, então o prefeito acionou o departamento de compras que comprasse o mais rápido possível para dar suporte à secretaria, para melhor poder atender com mais agilidade a nossa população. Com imagens de Eder Tayroni, Romar Miranda para o santiagofm.com.br.